Olá aluno, seja bem-vindo aí a nossa plataforma de ensino e formação de treinadores profissionais. Bem, quero antes de tudo me apresentar, sou o Marcelo Carneiro, atuo e desenvolvo cães desde 1998 como profissional. Nesse período já treinei aí no meu currículo mais de 4 mil cães, muitos catalogados já. Enfim, então tenho uma ampla experiência para passar para você através de uma metodologia, a qual nós vamos explicar agora, para que você obtenha e tenha resultado no trabalho prático aí com o seu cão, com os cães dos seus clientes e nos problemas diários que você vai encontrar. Enfim, quero apresentar para você agora o nosso programa de aprendizado da formação estática do comportamento. Bem, no decorrer aí do trabalho e do nosso curso online aí passo a passo, você vai entender cada vez mais como funciona o trabalho de formação estática e o do porquê o nome informação estática, né? Vale lembrar que você terá acesso a mais de 300 videoaulas com diversos cães para que você possa entender, compreender toda a teoria, os conceitos e, quando passar para a prática, saber o que está fazendo e o porquê está fazendo. Como fazer e obter a resposta que você aí deseja e busca com o seu cão ou com os cães que você vai atuar. Enfim, bem, eu vou apresentar para você um pouco do nosso conteúdo e que será administrado nesse processo de videoaulas passo a passo. Antes de eu apresentar o programa, quero deixar bem frisado para você que o conteúdo é dividido por modos, como você já pode observar, e você terá um prazo para poder estudar cada modo. Portanto, o curso não será liberado como um todo para você, para que você não pule degrais, para que você entenda os conceitos, você compreenda a teoria para, quando chegar na prática, você obter o resultado que esperamos e que você espera. Isso faz parte de um processo de aprendizado, que envolve o quê? A nossa didática, que estaremos passando para você, e a dinâmica, que também estaremos passando para você através do trabalho prático que você vai ver. Enfim, você vai aprender desde a obediência, como formar cães na obediência, para todas as finalidades, depois passando para a obediência mais avançada, obtendo uma alta performance, e você também vai aprender a desenvolver e trabalhar com cães lá na residência, com um treinador pet. Sete, você aprenderá a regenerar cães com problemas de agressividade, entendendo os motivos das agressividades, o que causa agressividade, o que faz o indivíduo ser ou se tornar agressivo, ou ele nascer com problemas relacionados a essas características. E você também vai aprender a trabalhar com ferramentas, como a coleira eletrônica, você vai aprender no último módulo, que é o módulo bônus que estamos dando para você, que é o módulo de proteção, onde você vai aprender de A a Z, formar cães de filhotes, na obediência, mordida, entendendo o que é o trabalho de defesa, o que é o trabalho de caça, por onde vamos construir o cão, os cães, os cães do seu cliente, que você vai trabalhar lá na residência, para um trabalho de guarda específico, enfim, um trabalho de produção mais avançado, um trabalho de funcionário de combate, um trabalho mais civil, direcionado, visando situações reais. Esse é o cronograma do nosso curso, como eu já disse, que contém para você e aluno mais de 300 aulas. Lembrando, e frisando mais uma vez, não se trata de um seminário filmado, mas sim de um programa de aprendizado, que nós estudamos e preparamos para você com carinho, para que você entenda, compreenda e pratique, e obtenha o resultado que você busca. Nada que está aqui, é novidade, diferente do que você vê por aí. Essa é uma maneira, através de um programa sistêmico, de passar para você, passo a passo, através de miniciosos detalhes, para que você entenda, todos os conflitos, todos os problemas, o beabá do aprendizado, de uma forma que você tenha o resultado. Bem, eu vou apresentar para você agora, de uma maneira rápida e abrangente, o que você estará estudando, dentro do nosso conteúdo, do programa de aprendizado, de formação estática do comportamento, ou seja, Static Training Behavior System. Bem, nossa metodologia, é totalmente baseada, na psicologia comportamental canina, o behaviorismo. Por quê? Porque visamos estudar, os comportamentos no geral, e o do porquê, eles aparecem, no ambiente doméstico, no contexto geral, indiferente se é um cão de esporte, é um cão de lá na residência, porque o contexto, a filosofia, ou seja, melhor dizendo, ela é, cão é cão, indiferente, né, da predisposição, e seleção genética, qual ele foi desenvolvido, e selecionado. Enfim, estudamos os comportamentos, é que isso que você vai aprender, e vamos interagir através de um plano, chamamos de plano físico, interiorizado, e depois exteriorizado, através de exercícios estáticos, de formação estática, passando para o trabalho, desenvolvimento dinâmico, para que o cão possa, de uma maneira prazerosa, motivacional, alegre, participar, e gostar de colaborar, e aprender a querer trabalhar, e precisar de trabalhar, e dessa forma, os cães vão passar a adorar, a participar, e colaborar dentro do aprendizado. Bem, a primeira parte do nosso, do nosso programa de aprendizado, nós vamos estudar, o instinto e o aprendizado, porque vamos usar o instinto, no geral, de todos os cães, né, que nos apresentam, para que possamos, inserir o aprendizado, lá na frente, preparando eles, para obtermos as respostas, que queremos, porque contra o instinto, nós nunca vamos poder ir, contra a natureza divina, então nós vamos usar ela a favor, vocês vão ver isso, no programa de treino. cadeia de comportamento, o que é a cadeia de comportamento, o que vem a ser a cadeia de comportamento, e como vamos construir, essa cadeia de comportamento, seguindo os conceitos, de Skinner, no desenvolvimento, científico dele, para o trabalho com cães, na prática, então precisamos entender, como funciona, a cadeia de comportamento, e como ela vai ser eficaz, para que você tenha resultado também. Seguindo o terceiro item, dentro dessa primeira parte, do nosso programa de aprendizado, nós vamos desenvolver, a saciação e privação, no cão. esta ferramenta será indispensável, para o trabalho e desenvolvimento, de cães, para todas as finalidades, porque é ela, que nós vamos aprender, a controlar, o emocional do cão, que é onde produz, os comportamentos indesejados, e vamos construir, comportamentos desejados, e vamos aprender, a como desenvolver, e trabalhar, esse processo de saciação e privação, que também é um conceito, da base científica, de Skinner, para o aprendizado, dos cães. Quarto item, dessa primeira fase, será a fisiologia, do comportamento. Bem, você aluno, precisa entender, como um comportamento, ele é expressado, e o porquê, ele é expressado, nesse momento, ou naquele momento, para que você possa aprender, a respeitar, esse aluno, esse indivíduo, pelo comportamento, que ele apresenta. Desta forma, você vai aprender, a entender, como funciona, os sistemas, neurotransmissores, como dopamina, por exemplo, para que lá na frente, nós possamos, aprender a trabalhar, e elevar, esse neurotransmissor, para obtermos, umas respostas, dinâmicas, precisas, e aumentar, cada vez mais, como a gente diz, entre aspas, o motor do cão, o drive do cão, como a gente vai ver, nas aulas, lá na frente. Você precisa entender, como funcionam, os músculos lisos, as glândulas, e músculos estriados, entendendo, que eles interagem, entre eles, para que as respostas, sejam produtivas. É uma aula, é uma videoaula, dentro do módulo, que você vai entender, esse processo, teoricamente, para quando chegar na prática, você compreender, e aprender a respeitar, limitações, trabalhar intensidade, dentro de estímulos, e assim por diante. Você vai entender, dentro da fisiologia, do comportamento, a personalidade, e a canilidade, que será fundamental, para que você, saiba, interpretar, diagnosticar, e saber, quais os tipos de cães, você vai estar atuando, no campo de trabalho, para que você, possa saber, a inserir o aprendizado, de acordo, com as características, que esse cão, que você vai estar atuando, lhe passam. Bem, isso a gente chama, de análise programática, do comportamento, que você vai ver, aí no processo, do nosso programa, de aprendizado. Essa é a primeira parte, do nosso programa, de aprendizado, que você estará estudando, dentro da nossa plataforma, através de vídeo, aulas, passo a passo. Bem, a segunda fase, do nosso programa, de aprendizado, é, o conceito, que você precisa, compreender, perfeitamente, para que você, possa usar, no dia a dia. é como eu digo, é, a tabuada, do treinador, ele precisa, estar na ponta, da língua, com ela, para que ele, saiba, administrar, os comportamentos, que ele vai, construir, lá, na prática, com o cão, com os cães, no geral. Essa segunda fase, estaremos falando, sobre o comportamento, respondente. O que é, o comportamento, o comportamento, respondente, muitas vezes, você já pode ver, através da internet, mas, nós, estaremos mostrando, para você, uma forma, diferente, de entender, o comportamento, respondente. Como funciona? Como podemos, transformar, um comportamento, respondente, e como podemos, extinguir, um comportamento, respondente. Você vai ver, isso daí. Segunda parte, segunda, o tópico, que estaremos falando, nessa segunda fase, é o comportamento, operante. Bem, gente, esses dois, itens, nós vamos, passar, passo a passo, para você, compreender, como funciona, o comportamento, operante, qual o estágio, do aprendizado, fase do aprendizado, você vai estar, trabalhando, o comportamento, operante, nos cães. O que é, o comportamento, operante? Como vamos, é, deixar o cão, agir, de forma operante, você estará entendendo, aprendendo, já nessa segunda fase, do nosso programa, de aprendizado. Você vai entender, os reforços, e as punições, o que são, de fato, reforço, para o cão, e o que é, de fato, punição, para o cão, e entendendo, como os cães, no geral, eles, compreendem, esses dois fatores, de reforços, e punições, para que você, não tenha o conflito, e achar que, todos os cães, entendem, o mesmo reforço, como, uma recompensa, pelo seu ato, pelo seu comportamento, demonstrado. Nós estaremos mostrando, para você, dentro, dessa segunda fase, você está estudando, é, este, conteúdo. Você vai entender, como funciona, os marcadores, quais os tipos, de marcadores, as ferramentas, de marcação, para que você, possa construir, comportamentos, que você, quer para finalidades, específicas, tanto lá, na residência, do seu cliente, ou como, para o desenvolvimento, com o seu cão, que você busca, um alto rendimento, ou uma, finalidade, específica. Então, você vai estar, entendendo, nós vamos mostrar, para você, como funciona, é, os marcadores, e nós vamos explicar, como vamos, aplicar, esses marcadores, no processo, de aprendizado, dentro do nosso, programa, de aprendizado. Bem, essas são as duas, fases, duas primeiras, fases, dentro do nosso, programa de aprendizado. Agora, vou passar, para a terceira fase, né, que você vai estar, definitivamente, estudando, a, que chamamos de, pirâmide, do aprendizado. Bem, a pirâmide, do aprendizado, ela vai mostrar, para você, esquema, sistema de reforços, como vamos, construir, os cães, e que maneira, vamos aplicar, os reforços, vamos iniciar, o trabalho, com os cães, você vai ver, conflitos, você vai ver, o cão, tentando, entender, o que você quer, passar para ele, e você vai entender, através, dessa regra, da pirâmide, que ela, que nós, trabalhamos, com três estágios, três fases, dentro da pirâmide, você vai entender, como vamos, administrar, os reforços, tanto, os reforçadores, positivos, os reforçadores, negativos, as punições, P mais, P menos, como vamos, intercalar elas, para que possamos, mostrar para o cão, o comportamento, desejado, que queremos, vamos, passar para o cão, dentro do acordo, com o aprendizado, que ele está, com a finalidade, que ele está, como vamos, turbinar, o emocional, desse cão, a vontade, o amor, o desejo, de colaborar, de querer participar, vamos, tornar cada vez, mais potente, aquilo que temos, para oferecer, como estímulos, e como motivação, para esse determinado cão, que você busca, como um resultado, específico, você vai entender, isso, passo a passo, aluno, bem, o segundo item, é o luring, nós vamos mostrar, para você, uma forma, diferenciada, de, indução, do comportamento, através de um processo, né, que você vai ver, aí, dentro do conteúdo, antes de entrar, nas fases, nas aulas, práticas, o luring, ele é fantástico, o cão, dessa forma, você aprende, a capturar, os comportamentos, marcar, os comportamentos, de maneira correta, sem ter estresse, o cão, vai aprender, a linguagem, que você quer passar, para ele, você vai entender, como funciona, o luring, quais as fases, que nós vamos poder, estar trabalhando, o, a, a formação, advanced, né, avançada, digamos assim, do luring, para trabalhos, específicos, nós estaremos mostrando, para você, num processo, bem, detalhado, bem, depois do luring, nós vamos seguir, o, free shape, você vai aprender, a modelagem, livre, de que forma, o cão, já vai apresentar, os comportamentos, que você construiu, aí, dentro do repertório dele, e, desta forma, agora, precisamos deixar, que ele nos mostre, os comportamentos, né, para que, dentro dessa modelagem, livre, possamos, tanto marcar, os comportamentos, que realmente queremos, e, com consequência, isso ficará, telegrafado, na mente do cão, onde, por que, porque ele aprendeu, adquirir, amor, e procurar, a solução, do comportamento, né, de acordo, com a consequência, que vai lhe vir, você vai aprender, isso, num processo, passo a passo, bem, generalizado, como vamos ver, a seguir, que eu vou mostrar, para vocês, enfim, vamos trabalhar, com o, target, vamos mostrar, para você, a diferença, que, quando falamos, de informação estática, falamos, de marcadores, não estamos, falando, de target, target, é, um alvo, específico, para a construção, de um determinado, comportamento, e que ele, se deixe, se guiar, por este, alvo específico, para que o comportamento, zande, flua, você vai, entender, a nossa dinâmica, em usar o target, para alguns, algumas respostas, que buscamos, também, no processo, de videoaula, passo a passo, aluno, bem, esse, foi o terceiro estágio, a terceira fase, do nosso programa, de aprendizado, e formação, estática, do comportamento, static, training, behavior, system, um sistema estático, de formar um comportamento, onde você, vai gerar, o mínimo de estresse, o mínimo de conflito, onde o cão, vai aprender, a precisar de você, e você vai, inserir informações, na mente do cão, de forma, astuta, para que ele, te dê as respostas, e procure soluções, para os problemas dele, desta forma, o cão, ele vai aprender, a precisar de você, a querer participar, porque precisa de você, você vai entender, esse processo, passo a passo, bem, agora vamos passar, para a quarta, e última fase, do nosso programa, de aprendizado, que elaboramos, para você, mais uma vez, lembrando, dentro de um conteúdo, de mais de 300 aulas, você vai ver, vale salientar, que cada, a vídeo aula, que você clicar, muitas vezes, ali, elas vão ter, três ou quatro aulas, dentro da mesma, vídeo aula, são sequências, para que você, possa, entender, um processo, passo a passo, quando nós, quando chegarmos, nas fases práticas, principalmente, estaremos explicando, para você, além de você, ver o cão, trabalhando, detalhes, e situações, o cão, mostrando, a resposta, estaremos explicando, para você, desde o início, até, o término, daquele, daquela, vídeo aula, para que você entenda, por isso, é um conteúdo, extensivo, que, você tem, 12 meses, para estudar, e praticar, por isso, que o conteúdo, ele é desenvolvido, né, para aqueles alunos, que vão, pegar os modos, específicos, eles vão ver, que o conteúdo, é um pouco diferente, e mais curto, mas, para um, para esse, para essa formação, por completa, você vai, desse período completo, ao qual você, é, contratou, você vai ver, que você tem, um período, de 12 meses, entre, toda a carga horária, disponível, de vídeo aulas, teóricas, e práticas, dentro do curso, como o seu estudo, teórico, e a sua prática, né, principalmente, porque é ela, que vai mostrar, para você, e mostrar, para nós, que você está, andando no caminho certo, de acordo, com o que você, está estudando, bem, a quarta, e última fase, do nosso programa, de aprendizado, nós vamos, definitivamente, mostrar, para você, o início, da formação, estática, o que seria, a formação estática, por que, trabalho estático, por que, utilizamos o banco, o place board, para desenvolver, os cães, e tirá-los, do mundo deles, e, pôr eles, num, num plano, estático, né, para que eles, aprendam, a precisar, você vai entender, isso, você vai ver, com benéfico, e, funcional, isso é, aluno, é show, é, fantástico isso, já obtive a resposta, em desenvolver, treinar, cães, extremamente, agressivos, cães, que atacaram, seus proprietários, os lesionaram, e, regenerar, o comportamento, desse cão, mudar, a mente, desse cão, deixar o emocional dele, mais equilibrado, você vai aprender, através da formação, estática, bem, dentro disso, estaremos passando, para você, passo a passo, é sistêmico, por que é sistêmico, a formação estática, como você viu, é um programa, de aprendizado, onde todas as informações, vão estar, colocadas na mente do cão, você não vai pegar, só um, um clicker, e um petisco, e fazer o cão sentar, e deitar, e, ficou por isso mesmo, você vai entender, a compreender, todos os processos, dentro do aprendizado, para que o cão, não se torne, refém, de algo que você tem, a oferecer para ele, ele se torna, refém de precisar, de você, bem, dentro dessa, dessa terceira fase, do nosso programa, de aprendizado, na formação estática, vamos trabalhar, com essas três fases, já no desenvolvimento, prático, na aplicação, dos exercícios, da formação, da base, no desenvolvimento, prático, que denominamos, a primeira fase, de fase genérica, você vai entender, porque denominamos ela, como fase genérica, qual a grande finalidade, de trabalharmos, essa primeira fase, onde vai aparecer, os conflitos, de comunicação, entendimento, e as informações, que você quer passar, para o cão, dentro dessa fase, vamos aprender, a trabalhar, com a pirâmide, a sua primeira base, da pirâmide, você vai aprender, o processo, passo a passo, dentro da fase genérica, desenvolvimento, dentro da generalização, do que queremos oferecer, e construir, dentro do repertório, o que denominamos, de disquete do cão, você vai entender, como funciona isso, o porquê, esses termos, que utilizamos, quais os fundamentos, em cima deles, enfim, e, seguindo, a segunda fase, do aprendizado, já prático, seria, a fase, da discriminação, fase, discriminativa, por que, discriminativa, você também, vai entender, uma fase, que segue, o conceito, de estudo, aplicado, por Skinner, e vamos, mostrar, seguindo, o conceito, da pirâmide, né, como vamos, desenvolver, trabalhar, a fase, da discriminação, para, esse, aquele, aqueles, cães, o qual, você, vai estar, atuando, dentro, da parte, prática, você, vai entender, que, tanto, na fase, genérica, e, na fase, discriminativa, nós, trabalhamos, com, três, estágios, né, o estágio, inicial, intermediário, e, o estágio, final, da fase, para, que, você, entenda, num, um processo, detalhado, minucioso, que, preparamos, elaboramos, para, você, como, passar, as, fases, entender, as, fases, sabe, por quê? Porque, esse, é o maior, conflito, o maior problema, que, nós, observamos, e, nós, já, passamos, por, isso, e, saber, qual, o momento, certo, de, eu, mostrar, para, esse, indivíduo, o que, realmente, eu, dele, então, eu, preciso, entender, isso, para, que, você, entenda, isso, você, vai, ter, que, estudar, os, outros, os, três, processos, outras, três, fases, do, programa, de, aprendizado, sem, isso, você, não, vai, conseguir, elaborar, os, exercícios, você, não, vai, conseguir, entender, as, fases, estágios, dos, exercícios, ao qual, você, vai, estar trabalhando, por isso, que, o programa, ele, é dividido, né, com a carga de tempo, para cada uma das, das fases, para que você tenha o entendimento, e a resposta, que nós queremos, de você, enfim, quando chegarmos, na fase, diferenciada, é a fase, que chamamos de, preto no banco, para cães, com alto rendimento, alta performance, para que você, daquilo que você, busca como um resultado, específico, seja ele, faro, seja ele, obediência, né, óbvio, que o nosso, curso, ele se trata, no desenvolvimento, da obediência, comportamento, regeneração, de cães, com diversos problemas, para diversas situações, obediência avançada, e etc, e por final, com um, um módulo, bônus, que estamos dando, dentro para você, aqui, é o módulo da proteção, que já vamos falar em breve, e já falamos, anteriormente, enfim, essa fase, é a fase, que o cão, já sabe, o que tem que ser feito, por que, aluno, porque ele já passou, por todos os processos, porque você aprendeu, a respeitar, as fases, os processos, do aprendizado, da formação estática, da formação de aprendizado, que você fez, com esse cão, então, ele já sabe, o que ele precisa fazer, como fazer, onde fazer, e quando fazer, você vai entender, você já monta ele, numa sincronia, mútua e paralela, dentro, desse processo, bem, dentro de todo esse conteúdo, prático, dessa última fase, você vai entender, inúmeras as coisas, a aplicação de exercícios, na formação base, que será, base, não básico, né, que, denominamos, isso já é um termo do passado, a questão de básico, né, a base, ela vai ser fundamental, para o melhor relacionamento, porque, sentar e deitar, não fazem parte, do conceito básico, são exercícios, são coisas, comportamentos, que já nascem, com os indivíduos, só vamos aprimolar, de uma forma, diferenciada, com o resultado, e respostas, mais precisos, mais aplicado, de uma maneira, em que o cão, vai sentir alegria, e prazer em fazer, nós vamos elevar isso, dentro do emocional, e do físico, desse cão, então, por isso, que é bom, que você entenda, todo o processo, portanto, dentro de tudo isso, você vai aprender, inúmeras coisas, que você pode ver, na própria plataforma aí, dividimos, dividimos ela, para que você, de uma forma, didática, né, e dinâmica, para que você, possa ter um entendimento, né, não colocamos uma coisa, que tenha o início, o meio e fim, mas desde o início, até o fim, passo a passo, administrado, nessas mais de 300, vídeo aulas, para você, enfim, o que queremos de você, como nosso aluno, o que buscamos em você, três, itens importantes, dedicação, o curso online, através de vídeo-aulas, ele requer, dedicação, você terá a chance, de ver, rever, assistir, quantas vezes, você quiser, e diante da sua dúvida, você poderá, nos procurar, que estaremos, agendando, e tendo o prazer, de auxiliar você, dentro de todo esse processo, você não terá só, é, é, um suporte, por tempo, determinado, nós daremos a você, um suporte, indeterminado, para sempre, resolver os seus problemas, enquanto você tiver, nesse período, pré-determinado, de 12 meses de estudo, ou, dos meses específicos, de acordo com o conteúdo, é, separadamente, que você está estudando, enfim, segundo item, paciência, porque, o aprendizado, requer, paciência, porque, buscamos respostas, não trabalhando em cima do tempo, buscamos respostas, e as respostas, elas têm que vir, de maneira, prazerosa, internamente, desse indivíduo, então, você vai buscar as respostas, né, você vai ter que ter, paciência, em trabalhar, entender, e compreender, o processo, do programa, de aprendizado, que elaboramos para você, terceiro item, perseverança, ou persistência, mesma coisa, você vai ter que perseverar, e não desistir, tudo dependerá de você, portanto, administre o seu tempo, administre o seu horário, você não precisará sair lá da sua casa, do outro lado do Brasil, deixar a sua esposa, seus parentes, seus clientes, deixar seus afazeres, e ficar por um longo tempo, onde você não vai conseguir absorver tudo, de uma única vez, porque nós não temos a capacidade para isso, por isso que o programa foi elaborado, exclusivamente, dedicado para você, de uma forma diferenciada, aluno, tenha certeza, que você vai aprender, você vai, ter no seu cão, a resposta que você busca, e o resultado que você espera, no trabalho com os seus clientes, bem, quero agradecer você, por ter chego até aqui, e estar participando, como nosso aluno, dentro do nosso programa, de aprendizado, para a formação, de treinadores profissionais, quero desejar a você, bons estudos, dedicação, paciência, e perseverança.